Olá, vamos falar aqui do lançamento das nossas antenas aqui, tá? Você comprou um HT BioFing aí, IAESO, Kenwood, Motorola, enfim, qualquer HT que quer aumentar a cobertura dele, né? Temos essa solução aqui, a menor aqui, ó, que é uma antena Dual Band, tá? Para uso fixo, uma antena de polo, né? Aí vai com cabo aqui de 5,5 metros e o conector nós colocamos conforme o HT. O HF, N, TNC, BNC, SMA, macho, fêmea, tá? Essa versão que suporta, né, ó, essa que a gente está apontando aqui, até 15 watts Dual Band. E tem outra versão que está no mesmo mastro aqui da antena aqui, ó, essa versão aqui, ó, tá, ó. Ela suporta até 200 watts, tá, Dual Band também, tá? E segue as mesmas soluções para HT lá com conector SMA, TNC, BNC, SMA fêmea, macho, rádio BioFing, IAESO, tá, Kenwood. Basta informar o tipo do conector ou mandar uma foto que a gente manda o conector na medida certa, tá? E a direita aqui, tá vendo, essa antena aqui é uma antena UHF e VHF Dual Band. E essa maiorzinha aqui, ó, é uma antena aqui para o comprimento é o mesmo. Essa da direita aqui, ó, é de 45 centímetros, essa daqui é de 80 centímetros, tá? Ela serve também assim, o encapsulamento é o mesmo, mas ela serve para a rádio difusão, né? Essas rádios comunitárias de até 200 watts, tá? E ou para a rádio PX, aí nós trocamos o elemento interno, tá? Sintronizado para a faixa de PX. Então, ó, é o mesmo tipo de antena, só que ela é um pouquinho maior porque a frequência é mais baixa, né? E segue o mesmo, assim, o comprimento mantém, mas ele só troca esse elemento aqui interno aqui para PX ou para a rádio difusão, tá? Produto de alta qualidade, gerando os empregos aqui no Brasil, tá? De ótimo acabamento. Ela vai com o conector interno aqui na antena, né? Conector UHF, eu vou lá mostrar daqui a pouquinho, ó. E essa esquerda aqui, essa menorzinha aqui, é uma antena de GPS, tá? Muito utilizada para clocks, né, digitais, para sistemas de rede, de grandes empresas que precisam de clock digital, sincronismo, né, da antena, né, ó. E para conector N, tá? Ou conector TNC também, depende da necessidade aí. A antena é de 30 dB, essa pequenininha aqui. E essa da outra aqui, ela dá em torno de 3 dB lá em VHF. Aliás, perdão. Essa daqui. E essa grande aqui é 3 dB de ganho. E essa daqui, ela dá 3 dB em VHF, em torno de 6 dB em UHF, tá bom? Produto de alta qualidade. Vamos dar um zoom lá e mostrar lá internamente como é que é. E aproveitando e inscreva-se no nosso canal, que tem sempre novidades, tá bom, gente? Aqui, ó, conector aqui, ó, UHF, tá vendo? Internamente aqui, ó. Ajuda bastante, né, ó. E é isso aí. Muito obrigado aí. Gostou, inscreva-se no nosso canal. Sempre novidades aí, tá bom, gente? Até a próxima aí. Valeu. Muito obrigadão aí. Um abração aí. Tchau, tchau.